A longevidade em todo o planeta tem mudado as cores do verão, com idosos que passaram na quilometragem de 70 anos, curtindo parques, praias, pedalando de bicicleta e vivendo no maior gás. Esse aumento na expectativa de vida alimenta negócios milionários nas áreas de entretenimento, viagens, eventos e particularmente nas demandas profissionais. A neuropsicologia, por exemplo, está bombando. Os laboratórios investem bilhões em pesquisas e o horizonte de oportunidades está apenas começando. Ouro no olho, quem deseja investir, fica atento às demandas dos velhinhos. Eles não só estão vivendo mais, como aprenderam a guardar economias para se divertir na velhice. Eis a dica.